Fala aí galerinha pokémon tudo bem com vocês aqui é o Doom estamos de volta com a terceira parte de pokémon mystery dungeon beleza galera e vamos logo atrás de mais trabalho para gente alguns resgates a gente tem que ir aqui boboceiro já apareceu e só lembrando galera de não esquecer de deixar o like no início do vídeo compartilhe o mesmo e não esqueça de se inscrever também galera chegamos aqui na cidade dos pokémitos aqui temos várias coisinhas aqui no caso é se não me engano isso aqui é para a gente guardar itens vamos olhar de um por um não sei inglês não mas vamos aqui vamos de um por aqui vamos ver o que que ele esses bichos aqui ó aqui é para comprar itens aí se chover se for nem item é sim são itens sim mas aos itens são óbvios no caso é isso eu não vou comprar nenhuma ordem vamos ver aqui o que tem mais aqui para gente comprar deixa ver que esse carinha aqui esse pss é o nome espécie aqui é o banco é um banco se não me engano é a gente guardar dinheiro não vou guardar não sei se é necessário guardar dinheiro vamos aqui mais embaixo tem mais coisa para a gente aqui é o que louco como tio e aqui é um shopping vamos ver que tem para a gente comprar para mim sou eu é para comprar mesmo aqui não não entendi o que é isso aqui depois vou dar uma olhada mesmo para saber o que é isso aqui não sei não não quero mais não sei lá é alguma coisa que eu tenho que mexer ali no meus itens eu sei lá esse aqui eu sei o que é isso aqui esse aqui é para mim guardar os itens você quer guardar itens deixa eu guardar umas coisas aqui também que eu tenho demais né se eu guardar isso sim quero guardar não sei para que que serve eu quero eu sei para que que serve mas não vejo necessidade de estar carregando esse aí não agora não é só para dormir eu vou como um bicho dorme um não entendi ainda a finalidade desse desse item só me souber deixa aí nos comentários beleza mas eu não entendi a finalidade desse item a gente come ele ele simplesmente dorme é para cá eu acho que não tem mais nada é é um cantinho aqui que a gente não pode entrar ainda tá vendo só vamos a gente para progredir a gente tem que vir para cá vamos lá lá nos correios vamos lá nos correios a gente já vai mexe com espelizão e vamos pegar alguns trabalhos aqui para nós vamos vamos aceitar todos aqui vou aceitar todos vou aceitar todos todos quero fazer pelo menos umas duas missões hoje elas são as duas missões mesmo hoje a gente já pronto a gente já 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 foi e já vamos embora já vamos atrás de trabalho aqui logo a vai fazer essas missões minhas beleza e não 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 quero nem aqui para ele e aí e aí e aí e aí e e aí 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 o seu já consentimento deixa eu me lembrar aqui para mim eu vou dar um save aqui não mas não é assim peraí não esqueci tinha que fazer esse aqui para ele não tinha que ter feito uma coisa aqui os trabalhos e lá na timo dos mesmo que eu tenho aqui ó ela é só que não tinha muito se chover e a gente vai fazer Thunder Wave vamos ver se a gente faz todos esses trabalhos são cinco trabalhos se não me engano cinco quest vizinhos vamos lá fazer esses quartos vizinho e vamos aqui na Tim Woods e aí a gente tem algumas coisas para fazer isso aqui é bem simples vamos lá só vamos resgatar alguns o outro de boa e eu já tô bem forte aqui não vou explorar ver se tem alguma coisa interessante é sempre bom explorar o o está aqui lá ele jogou só que ele não explorava ele explorou se não me engano ele explorou só esse daqui o um pouco desse daqui mas os demais ele simplesmente pulou foi embora eu quero explorar para saber o que tem mais aqui acho que tem nem necessidade nem necessidade a gente explorar muito não o negócio é só pegar o dinheiro mesmo se a gente achar acho que não tem necessidade a gente tá explorando isso aqui mais não se não me engano esse cachorro que a gente isso já resgatamos a pochina vai pochina foi completa que essa aí não não quero sair da caverna sim quero continuar aventura e aí vamos vamos embora vamos vamos embora acho que não tem necessidade a gente a aqui o outro também que vai te salvar vem cá o opou não tira onda vem cá o oposito opou o que é a desgrava não quer ser salva não vai para merda então olha que maldita o maldito é sério o olé aí o ronaldinho gaúcho e que maldita mentira que eu apertei o botão na hora que ela passa por mim eu acho eu acho que nada isso aqui meu tô levando uns olé aqui ou para cá ou se cortou tô levando uns olé aqui ó e vamos ver se ela vai passar por aqui vai não e olha não meu não é sério eu vou mandar um foda-se pronto ó olha que maldita sério isso sério mesmo e atirando mó onda o que bicho maldito desse o opo não dá vontade nem mais de resgatar esse maldito isso bem mundo foi imunda só vem e a missão foi completa você quer sair não não quero continuar com a sim e vamos aqui vamos e sabe não sei se tem mais alguém para resgatar vamos subir aqui nem sei se acho que não tinha um outros só eram dois a um as que o exe que os me exe a nem seu lugar é isso daí não pega aquele bicho tem um ambiente de passar isso bom entra aí ó e é tinha mais nada aqui não e valeu que tinha né obrigado não vai a merda o gol vai a merda a desgraçado ficar só vissando com a minha cara eu não queria dormir não né mas aí só vai eu queria completar mais uma missão vai um dois trabalhos né isso dorme dorme o sonho quer dizer e na manhã seguinte e se acelerar não para a moda digo do que tu eu ó e fazendo trabalho para dar de ter agora será não lá só vai só vai deve ter eu partir daqui m textil beleza temos um resgate agora na m textil para resgatar um digue se não me engano não foi sem querer na na que droga meu não não a vou fazer o seguinte se eu não me engano aqui na thunder wave eu também tinha uns resgate para fazer vamos vamos completar os resgate qualquer coisa o que que eu faço eu vou concluir esse essas quest aqui o vídeo não ficar muito longo que eu vou fazer eu vou é como é que se disse e eu encerro só nesses ele só nessas quest no próximo vídeo eu concluo eu faço a parte do dois viu fechado é tá fechado o que que eu faço para me testar fechasse não tem ninguém é é o costume das lives vai para quem não sabe eu faço lives aí de segunda a sábado e aos finais de semana no caso domingo eu vou talvez a balança alguns na semana também eu lanço uns videozinhos aí para e para como para a galera aí e não não vou não não vou não vai agora na frente vai ter um bicho aqui ainda para me resgatar nunca se sabe a ficar covardão vem cá ficar o patrão maçã aí é peraí ainda Toma emberra no teu rabo. Ah, tem mumba. Ah, meu Deus do céu. Eu tô apertando esse bicho aqui. Acho que é pra salvar, não é? Eu acho que esse bicho aqui é pra salvar, não é pra matar, não. Oh, escurtou. Shit. Eu acho que esse bicho, não, esse bicho tá fugindo, acho que é pra matar, não. É pra resgatar, não é? É pra matar, eu acho. Eu nem vi ele, ele tá vermelhinho? Eu nem vi se ele tava vermelhinho ou não. Se tá vermelhinho, é pra matar. Vai matar. Só vai. Não, não consegui. Vou ter que aprender como é que joga o ember mais longe. Ainda não sei. Vai, escuta. Não, não, não entra aí. Vamos resgatar uns carinhas aqui. Ah, meu. Por que que eu tô apertando o botão errado, meu? Droga. Toma ember no rap... Ei, como assim? Bem, o... Nidorina, acho que é Nidorina. É, não, Nidorã. Vou pegar aqui uma maçãzinha. E sempre quando a gente se... Tá cheio? Como assim tá cheio? Olha, pega o balão de dinheiro. Oh, escurtou, tu consegue... Eu acho que ele pegou ali. Não, não pegou. Ah, só vai. Como eu diria Kenna... Ah, vamos nessa. Tem nada aqui. Vamos subir. Bicho covardão, esse ratatano. Ele começa a treta e sai fora voado. Trouxão. Ah, é a merda. Eu lá queria ir atrás de ti. Eu vou me embora. Eu passo aqui, ó. Isso. Entra aí, ó. Isso. Mobral. Galera, não esquece de deixar o likezão aí, beleza? Tô falando agora... Eu falei no início. Eu vou falar no meio do vídeo. E eu acho que eu vou falar no final também. Com certeza. Tá bom, tá bom. Ah, meu. Não tô conseguindo pegar maçã. Ah, maldito. Ele fugiu antes. E assim, acertar o ember no rabo dele. Olha aqui, meu. Maçã, meu. Era quando tá levando essas maçãs. Bora, os cortão. Enche o saco não, meu. Olha que merda, meu. Esse bicho fica ali tretando com os outros, só me atrapalhando. Em vez de eu prosseguir, ele tá lá. Olha isso. Ainda não matou esse ratatá. Caralho, os cortão. Vamos lá, meu. Consciência, né? Olha, o bicho me deu um alé. Que bicho maldito. Não é a merda, vai. Olha, escuta. Oi, escuta. Eu tô bem pra perto de mim, maldito. O bicho tá lá na caixa prega. Ah, trouxão. Pegou a maçã, pelo menos aí, não pegou. Vamos abrir aqui. Não vai ter, se eu não me engano, tem resgate sim aqui, viu? Aí, será que eu tinha que fazer o principal primeiro? Nem sei. Ah, vamos lá. A gente descobre. A gente chegar até o final da caverna. A gente vai ter que... Ai, não. Ainda tem um espaço ali que eu não olhei. Pode tá ali. Pode tá ali. Pode ter algum bicho pra me salvar ali. Só vai. Aqui embaixo, ó. Será, Nidoran? Deixei de ser trouxão. Não vai atrás desse maldito, não. Ah, matou. Pode vir atrás de mim, maldito agora. Vem atrás de mim. Não me atrapalha, não. Dinheiro só. Meu, olha. Tinha sim uns resgates aqui na Thunder Wave Caverna. Tinha sim que eu vi. Não, não quero informação. B4, B4F, quer dizer. Cadê? Não vai aparecer. Ah, meu. Tanta coisa pra me pegar. Não tô pegando. Porque eu deixei... Eu esvazi... Eu esvazi não. Eu tinha bastante espaço. Olha aqui. Fogo no rabo dele. Então, pra level 10, subi, viu? Mas só de que tu, eu acho. Tem nada pra cá, meu. Olha que a... Voltou. Eu não sei porque ela é que tá boas que eu ia falar. Eita. Eita. Ah, não adianta eu tentar apagar aquela merda ali que não vai dar. Ah, Deus. Aqui é o quê? Aqui, bicho aí são pussy. Desce. O eliquid, mas eu tenho eliquid. Só com bubble. E bobo cor. Aí desce aí, ô merda. Não vou curar teu status não. Cadê? É lá em cima, merda. Eu tinha uns dois resgates aqui. Não acredito que só dá pra fazer. Depois que eu fiz a missão principal, não. Merda, eu tô... Prestando atenção não, peraí, né? Lá na... Na caixa prega ali, a merda que eu tenho aqui. Lá na caixa prega aqui, ó. Aqui. Como eu tenho raiva disso, meu. Pra que essa volta toda? Eu vou matar, porque senão o... O escorto vai encher o saco pra ficar aqui enquanto eu tento subir. Prefiro eu matar. Acabou. Acabou o meu ember. Ele vai explodir esse merda. Quase ele explodiu, meu. Peraí, esses azulzinhos aqui. Ah, está o escorto. Pelo amor de Deus, escorto. Ah, esse bicho, olha aqui, é pra salvar, será? Então, PID é esse mesmo. Ah, meu. Eu tenho raiva desses NPCs que eles fazem. Ah, pelo menos eu PID não encheu o saco. Beleza, PID. Vai lá. Quer sair da caverna? Não. Ô, droga. Não. E sim, aqui é sim. Eu não entendi. Ele traduziu a primeira pergunta, mas não traduziram a segunda. Quer continuar? Aí eu não tenho mais ember. Eu lembrei agora. Só mata esse motorb. Vai aí. Pega o dinheirinho. Mata o Pussy. Pussy. Mata a Chimato de Pussy. Bom, meu. Ixi. Foi isso que ele fez. Foi que ele soltou. Nossa escortozão. De fogo ele soltou. Valeu pra eu ter que pegar a maçã. Ah, meu. Estou tentando usar o ember. Não tenho mais o ember. Se eu não me engano, tem mais um resgate aqui. Assim, viu? Se não me engano, era dois trabalhos de resgate. Que um era dois, era três. Vamos completar a caverninha. Vai que o outro ainda tem nada aqui. Ainda bem que foi pro final aqui que deixou esse prozinho aqui de caverna sem saída. Ei? Mata logo esse mundo proceder. Será? É. Era só um resgate mesmo de um PID. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Como o vídeo já está com mais ou menos 18 minutos. Beleza? Eu vou... Está fazendo... Vou estar encerrando aqui. Beleza? Vou estar deixando a missão do... Obrigado por resgate. Eu resgatei um burro Tobi. Eu não prestei atenção. Não, rapaz. Eu lembro do PID e agora do burro Tobi. Não. Sim, sim. Vou fazer o seguinte. Como o vídeo já está um pouco grande. Eu vou encerrar por aqui. No episódio 4 da gente faz o resgate lá do... Do DIG. Dos Dog Drill. Beleza? Não esqueça de deixar o likezão aí. Que não deixou no início. Compartilhe o mesmo. E... Se inscreva, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Fui.